Bem-vindos a mais um vídeo do Blog Nejo. Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, clique aqui embaixo para ser inscrito no canal e receber as novidades em primeira mão. Dê like no vídeo para ajudar a gente a cada vez mais estar crescendo o nosso canal. E, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você conseguir. Fiquem agora com mais uma entrevista. E aí, galera do Blog Nejo. Nesse ano de 2019, a gente está vendo novamente um reforço daquele movimento feminino de cantora solo. Depois que a Marília veio, passou uns dois anos, vieram poucos nomes, Nayara Zevedo, entre outras. Mas não tinha tido aquele boom igual está tendo esse ano com vários nomes novos que gravaram trabalhos no ano passado, estão lançando esse ano, estão trabalhando com peso esse ano. E um dos nomes mais fortes dessa nova turma que vem de cantoras é essa que está aqui comigo agora, que eu já queria gravar há muito tempo. A gente já vem combinando isso há muito, muito tempo. Ela já é forte na internet há vários anos, sempre com os vídeos cover também. Acabou se tornando um nome do meio digital influencer, mas sempre ligada ao meio da música também, da música sertaneja principalmente. Sempre elogiada por grandes artistas, sempre a galera acompanhando. E a gente está aqui em BH hoje falando com ela, falando sobre essa... finalmente ela ter gravado um DVD, que eu ficava cobrando isso lá atrás. Falei, cadê seu projeto? Cadê seu DVD? E finalmente saiu, gravou com o Pepato e o Catatau. Está trabalhando as músicas nas rádios já, está vindo com bastante força já, divulgando cada vez mais o nome pelo Brasil afora, através de programas de TV e tudo mais. Estou aqui com ela, Gabi Martins. E aí, Marcão? E aí? E aí, como é que você está? Estou bem. É um prazer estar aqui. Eu acompanho seu trabalho... Nossa, faz quanto tempo, hein? Tem muitos anos. Fazer uns... Bem no inicio, eu lembro que eu ficava vendo os vídeos com a Marília Mendonça, Maia Maraíza, e falei, gente, quando vai ser a minha vez de estar sentado a dele? Então, assim, estar aqui hoje é um grande sonho, faz parte de um dos meus sonhos. Então, muito obrigada pelo carinho, por ter me recebido. E estou muito feliz. E aí, pessoal do Blognejo, estou feliz demais de estar aqui. Espero que vocês curtam bastante esse trabalho. Eu que agradeço demais você ter recebido a gente aqui. Já vim, BH, antes? Já vim, já gravei algumas coisas por aqui também. Eu precisava ter gravado com você. Inclusive, até te perguntar já isso que eu falei. Por que demorou tanto você gravar um projeto, assim, de peso? Porque proposta acho que não faltou. Porque eu lembro que tinha muita gente que sempre estava interessada em fazer algum trabalho com você. Mas até então tinha saído um projeto de verdade, assim, um disco completo. Não sei se você chegou a gravar algum antes. Explica pra gente por que demorou tanto tempo, assim. Porque o pessoal já te conhecia, né? Sim. Bom, eu comecei com 16, 17 anos a colocar bastante vídeo no Instagram, né? E foi aquela época que o vídeo do Instagram surgiu. Demorava uns 15 segundos. Você lembra dos 15 segundos? E aí, quando os vídeos começaram a surgir do Instagram, eu fui uma das primeiras a postar vídeo cantando. E aí eu lembro que eu postava um vídeo, por exemplo, do Safadão cantando. E aí ele conseguiu ver e repostou. E assim foi, Lucas Lucco, Gustavo Lima e vários cantores acabaram curtindo bastante esse trabalho. E como eu fui uma das primeiras, meu perfil foi ganhando muito seguidores, seguidores e muito reconhecimento. E aí, mas até então era eu, eu tava fazendo, lembro até ensino médio, então era eu uma câmera no quarto. Assim, não tinha pretensão. É lógico que eu tinha um grande sonho e a internet com certeza, sem dúvida nenhuma, foi uma porta de entrada pra isso. Mas era eu sozinha com uma câmera no quarto, entendeu? Então, ainda, sempre quis lançar minhas músicas autorais ou músicas inéditas, só que eu não tinha condição de lançar. E era da época também que surgiu muitos vídeos no YouTube. Mas eu sempre falei, gente, eu não quero ser cantora cover, eu quero lançar minhas músicas. Mas eu não tinha condições e acabou que eu não investi muito no YouTube, fazer vídeos no Instagram. Porque eu falei, ó, alguém vai me descobrir um dia e eu vou conseguir gravar minhas músicas e colocar no YouTube. E divulgar, assim, então, né? Bom, aí os anos foram passando, ganhando bastante seguidores, reconhecimento. Eu consegui ter uma oportunidade de gravar música até com o Nego do Borel, você lembra? Lembro. Foi uma música minha, que eu lancei. Só que, até então, eu tava sozinha, não tinha ninguém. Você chegou a gravar um outro clipe antes também, né? Porque eu fui na Fazenda. Sim. Mais romântico. É, há muito tempo atrás. Pelo amor de Deus, não lembro disso. Tem que lembrar do passado. Não lembro do passado. Mas, sim, mas foi tudo bem sozinha, assim. Eu tinha pessoas, amigos que me ajudavam. Mas, é, não tinha uma orientação por trás disso tudo, sabe? Uhum. E... E aí lancei essa música com o Nego do Borel também. Alguns vídeos no YouTube, mas foram três, foram bem poucos. Mas, até então, não tinha ninguém. E surgiu a oportunidade, né? De estar junto de uma equipe, de formar essa equipe. Agora, antes vieram pessoas atrás. Só que, é... Você sabe que não é a hora certa. Não tinha uma maturidade, assim, tanto musical. Eu gostava muito de cantar várias coisas, mas eu não tinha um foco e uma identidade. Eu precisava de uma pessoa pra me orientar. E, até então, eu não tinha essa pessoa. Mas, você decidiu, às vezes, não aceitar os convites que foram apresentando justamente por isso? Pensando dessa forma? E por muitas coisas também. Por eu ser muito nova, ainda não ter... Falaram, gente, o que eu quero? Quem é a Gabi de verdade? Qual a identidade musical dela? O que ela vai trazer? Então, eu acho que foi tudo uma questão de maturidade, com oportunidade. Com as pessoas certas, na hora certa, sabe? Me orientando. E, ano passado, que... E demorou bastante, né? Foi esse ano que eu lancei meu trabalho. Então, é esse ano que vocês vão ver... Que vocês puderam ver, né? Quem puder ir no meu canal, quem é a Gabi Martins. E demorou bastante. Eu era muito... Eu sou muito nova, tenho 22 anos. Mas, assim, até a gente se descobrir musicalmente, até a gente ter uma orientação. E, enfim, demorou um tempo de maturação aí. É, que é engraçado porque, por exemplo, eu acompanho, assim, você cantando tem muito tempo mesmo. Assim, da... Primeira vez que eu te conheci pessoalmente foi aqui em BH, acho que tem uns 5 anos já. 4, 5 anos. Nossa, onde que foi isso? Foi lá no chalézinho. Rick Rangel. Rick Rangel, não. Rick Ricardo. Rick Ricardo. Eu tô falando show do Rick Ricardo. Ah, lembrei. Nossa, mas isso faz muito tempo. Faz aí, faz uns 5 anos que eu falo. E desde então a gente sempre, eu, assim, os comentários nos bastidores sempre. A Gabi Martins não vai lançar nada. Mas esse menino tá pronto. O pessoal, talvez essa maturidade que você achava que não tinha, não tinha muita gente que via já o contrário. Que louco, né? Nunca chegaram a tentar, às vezes, te fazer enxergar isso de um jeito diferente, não? Sim. Mas, assim, surgiram propostas de alguns escritórios, de pessoas, mas meus pais também me ajudaram bastante nesse processo de escolha, sabe? E acredito que veio na hora certa, na hora certa, a pessoa, ano passado que eu formalizei com ela. Mas antes, como dizem, vendem muitos sons, vendem muitas palavras. É muito difícil, né, Marcão? A gente sabe como é esse meio, né? E, enfim, então, foi tudo na hora certa, acredito, sabe? Vamos começar a mostrar um pouquinho aí? Vamos. Tentar umas modas? Eu não sei se você já escutou minha música nova, já? Qual delas? Vamos começar com ela já ou não? Qual delas? A Neném? Já, já escutei demais. Vamos lá. Ficou massa. Eu não tenho suporte pro que você faz comigo. Só pareço ser forte, mas eu tento de vidro. Será que você não tem medo de chegar em casa e dar? De cara com nada, de cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz borrada Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que eu Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Ô, mas é o que eu falo assim Você acabou crescendo muito no Instagram e mesmo assim demorou muito pra lançar um projeto seu Só que a marca Gabi Martins acabou ficando forte Como assim, influencer, essas coisas todas Tá sempre muito requisitada no meio digital Como foi pra você, assim, fortalecer isso Mas ao mesmo tempo não deixa de lado a parte musical Porque querendo ou não, acaba talvez Tirando foco, tem vários outros artistas, assim, que eu já vi também que estavam mais ligados a músicas Mas ficaram muito fortes na área comercial, assim, no campo da publicidade e acabaram deixando isso Como que você fez pra equilibrar isso? Bom, quando surgiram... Quando começou a crescer bastante minha rede social É óbvio que surgem muitos convites Até de publicidade De explorar a imagem, né? Como influencer E como na época ainda não tinha um trabalho, não tinha um projeto, né? Não tinha um DVD sendo feito Eu acabei aproveitando as oportunidades E era muito relacionado também à música, por exemplo Eu também gravei um... Não sei se você viu de algum comercial com a Anitta Acho que foi até um propaganda de cabelo Foi o Daniele, que eu me lembro E aí eu fiz contato também com pessoas da música Então, por exemplo Eu fui no... Fui nesse vídeo, eu clipe conheci a Anitta A gente conversou, teve outros encontros O Luan Santana também já conhecia meu trabalho Postando nas redes sociais dele Então, assim, eu aproveitei as oportunidades Deve ser também um da Itambé, também, pra todo o estado do mundo Foi Itambé, inclusive foi Gabi Lutay e o Vitor Feliz e o Felipe, né? Foi Então, assim, eu aproveitei bastante os laços que eu consegui Tudo com... Explorando a rede social E adquirindo bastantes fãs E é claro que com esse novo projeto A gente tem um... Eu aproveitei esses fãs que já me seguiam E... Pra divulgar o meu trabalho, sabe? Então, assim, acredito que a internet é como se fosse... É lógico que ela ajudou bastante Pra não começar, assim, do zero Divulgando no DVD Mas... São públicos bem diferentes, né? Você sabe disso É... A pessoa que tá na internet Às vezes ela não vai no show seu A pessoa tava lá que ela tinha assistido o dia inteiro São públicos bem diferentes Mas... É... Com esse novo DVD Esse trabalho sendo feito A música tocando nas rádios É... Eu consigo atingir um outro público Que às vezes eu não atingia Então, teve um... É... Uma renovação de público Conquistei outras... É... Outras áreas que eu não tinha conquistado com esse DVD Mas... Aproveitei bastante as oportunidades Pra... Pra conseguir contato Pra... Pra divulgar esse novo projeto E... Porque... Porque, assim, eu sempre quis O meu foco sempre foi a música Só que antes eu não tive uma orientação E... E também tem uma coisa engraçada Engraçada, assim Interessante a respeito de você Que geralmente O pessoal da música Que tem uma força No Instagram, assim Com vídeos Por exemplo Até quero perguntar uma coisa Mais relacionada A turma no geral depois Mas... Ligados mais ao sertanejo São muito poucos, assim Você foi... Talvez é o nome principal Que tem o foco total no sertanejo Agora, o geral é... É focado bem geralzão Assim... Grava de todo tipo de música Ou então vai mais pro pop Você não Você sempre foi mais focada No sertanejo Desde lá do começo Como que foi... É isso Da música sertanejo Na sua vida, assim E eu sim Toda vez que eu escuto Aquela música do João Paulo Daniel Só da Você na Minha Vida Eu lembro você cantando Ah, eu amo também Eu sei que você adora ela Eu sempre lembro você Fazendo o foco dela Eu vou cantar ela daqui a pouquinho Eu quero que você faça Bom, é... Na verdade foi uma... É uma influência muito forte Até porque minha mãe é do interior Mãe, beijo Minha família é do sul de Minas, né? Então, até esse sotaque que eu tenho Você pode ver que é um diferenciado, né? Mas é minha família de três pontas E a gente tem uma fazenda E a gente sempre cantava com o vizinho Desde pequena, assim Os modão mais antigo possível, assim Então tinha... Tinha Boate Azul, Telefone Mudo É... Uma influência muito forte do sertanejo E lá tudo chega primeiro No interior, você já viu, né? As músicas que chegam agora Chega tudo... Já chegou tudo lá Então, meu avô também Essa influência foi bastante forte no sertanejo E aí, eu comecei colocando muito modão, assim E o povo achava muito engraçado Porque, gente, essa menina Com esse russo, o que a senhora tá contando? Essa moda antiga Não tinha nada a ver, né? Mas ele chamou a atenção do sertanejo A galera curtiu E o povo gostava demais Eu falei, gente E essa sou eu Essa é o que eu sou A minha raiz, sabe? A minha essência desde pequena Então eu preciso mostrar isso pras pessoas E acabou que foi Lógico que eu gosto muito de escutar Pop Gosto bastante Mas, assim Sou aquela pessoa que Vai sempre preferir uma moda apaixonada Do que um pop, sabe? Apesar dessa nova geração Da internet Gosto bastante Mas não é o que eu sou Que é o meu foco Minha influência, sabe? Já faz a do João Paulo Daniel também Não, bora Esse vídeo que eu postei no Instagram Foi de 15 segundos, né? E aí, menino Esse vídeo viralizou Assim, o Daniel viu, repostou E veio falar comigo A gente fez um contato muito bacana E aí, no WhatsApp mesmo Viralizou entre as pessoas Foi bem bacana, né? Legal A repercussão Hoje cedo chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ai, eu amo Eu amo tudo Sobre esse negócio que eu falei assim Dos outros nomes ligados à música Assim, mais voltados à rede social Mas também ligados à música Na época que você começou A gente tinha assim uma O pessoal alimentava uma rivalidadezinha Entre você e a Gabi Lutai Talvez até por ter o mesmo nome O mesmo Biatip Você é duas loirinhas mineiras e tal O pessoal ficava alimentando ali Uma rivalidadezinha Aí tinha a Mariana Nolasco também Entre outros nomes Que hoje a gente vê todas juntas Sempre assim Mas a gente sentia que talvez Naquele começo Existia uma certa desconfiança ali Como que é a relação Com outros nomes Dentro desse universo Meio que paralelo Das redes sociais Com foco na música Bom, quando eu conheci a Gabi Acho que foi até no comercial Daí também, sabe? E aí falei Gabi Acompanho seu trabalho Há tempos E as pessoas até Quando eu comecei assim Cantando Até mesmo nas boates Falavam assim Ah, eu conheço você Aí falavam Com vocês Gabi Lutai E chamavam você Já confundi os nomes já Confundi os nomes Enfim E assim Eu sempre levava tudo assim Muito na brincadeira Eu nunca tinha conhecido ela E sou muito fã E falando do trabalho dela Eu ficava até feliz Assim E aí Quando eu conheci ela Eu falei Gabi Já me confundiram Várias vezes com você Admiro muito o seu trabalho E Hoje Assim Eu sou super amiga dela Acompanho Todo o trabalho Os covers E assim Até a Mari Nolas Conheci depois também Foi Acho que foi um evento Uma oportunidade que teve E assim Cara Não Por incrível que pareça As pessoas alimentam isso Na internet Acho que elas querem Nossa Porque eu sou mais essa daqui Só que Como eu falo Tem espaço pra todo mundo No mercado Assim como surgiram As mulheres no sertanejo Quando surgiu o feminejo Ficava muito comparando Umas às outras Ah, porque eu prefiro essa daqui Gente Tem espaço pra todo mundo No mercado E eu acredito Quanto mais mulher Quanto mais pessoas Divulgando o seu trabalho Melhor Então eu não acredito Nenhuma Não existe essa rivalidade Que as pessoas Tanto alimentam Mas Hoje Eu sou super amiga delas Admiro o trabalho De cada uma Cada uma seguiu Um meio assim Diferente Cada uma Tem um foco Diferente Inclusive Tenho acompanhado Bastante trabalho Autoral das duas E torço muito pra elas Inclusive pra todas As pessoas da internet Eu acho que Quanto mais você torcer Mais também Volta pra você Sabe E não acredito Em rivalidades Você acha assim também Que a Tainá Por exemplo Uma vez eu gravei Que a Tainá Ela é muito forte Também na internet Sim E ela sempre deu a dica Sempre pediu algumas dicas Pra ela De pessoas que queriam Talvez se destacar Na internet Fazendo ou covers Ou também músicas inéditas E tudo mais Você por ter sido Uma das primeiras Assim Você acha que isso facilitou muito Mas pra quem tá vindo hoje O que você acha Que a pessoa precisa Tá fazendo Pra poder ter um destaque Na internet Com vídeos Ou cover Ou vídeos próprios Cantando voz e violão Mas levando em conta A quantidade de gente Que tem Fazendo Bom, eu acredito que Tudo que vem primeiro Assim chama um pouco De atenção Porque é diferente Então na época Foi muito mais fácil Crescer do que Hoje Seria pra uma pessoa Mas eu acho que Cada pessoa tem Uma luz própria E acredito que Tem que ter frequência Persistência Tem que batalhar Tem que fazer vídeo Ah, mas hoje Eu não tô no bom dia Mas tem que ter um foco E ter uma frequência E postar A sua verdade sempre Sem querer É lógico que a gente Busca inspirações E referências Mas sempre É buscar O que você é E o seu diferencial Sabe É muito bom A gente ver pessoas Fazendo algo diferente Não imitando uns aos outros E ultimamente É muito difícil Na música Uma pessoa se destacar Trazer um diferencial Porque tá ficando Tudo muito igual Então eu acho que A pessoa descobrir Qual que é a verdade dela O que que ela quer seguir E ter um foco E persistir naquilo Ah, legal Fazer mais uma moda aí Vamos Do DVD Do DVD, né? Qual que é o nome dessa? Essa aqui É Ninguém Entende a Gente Ela fala de um caso De um casal Acho que já deve ter passado Por isso na vida, né? Que é aquele rolo Que você quer a pessoa Ao mesmo tempo Tá pra um final de semana E tal Mas Ao mesmo tempo Você também quer ficar solteira Então é aquela dúvida, né? Ninguém entende a gente Quando bate a saudade Eu bato em sua porta E a gente faz amor De novo, de novo, de novo Um lado bandido E o outro inocente Metade safado E metade carente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Um lado bandido E o outro inocente Metade safado E metade carente Ninguém entende a gente Ninguém entende a gente Agora conta como é que foi As suas escolhas A partir do momento que você falou Agora chegou a hora De começar a trabalhar de verdade Assim, de fato, né? Eu sei que você chegou até A ter um tempo assim Talvez o Léo começar A querer fazer algumas coisas Também com você O Léo Chaves A dupla Vitória e Léo Só que aí até você montar A sua estrutura própria hoje Ter a sua equipe própria Gravar um DVD com o Pepato Com o Catatau Conta um pouco dessa história Assim, a partir do momento Agora eu vou fazer O que que te levou Naquele momento Essa decisão de agora sim E as escolhas Que você fez A partir de então Bom, como eu te falei Surgiram várias propostas Antes de pessoas E acredito Com orientação dos meus pais Escutei bastante eles Escutei as propostas E realmente não era algo Que falava da minha verdade Não era algo que Que realmente achava Que você sente Quando é a pessoa certa Marcão pra tudo Então eu não sentia ainda Que tinha chegado A hora E quando surgiu Eu tinha gravado Aquele clipe com o Nego do Borel Que foi uma oportunidade Que surgiu Inclusive eu até aproveitei O que eu tinha adquirido No lado de influência Que foi Dos grandes marcas Me apoiarem Então eles Meio que patrocinaram Tudo O clipe E eu fiz o projeto Sozinha assim Da ideia Mas até então Eu não tinha ninguém Eu tava sozinha Então eu que tinha Que comandar tudo E aquela música Era um lado Um pouco mais pop Você percebeu E como eu tinha Essa essência Bastante sertaneja Na minha vida E era o meu foco Era o que eu queria Surgiu uma equipe Que foi a equipe A Belo Horizonte Já tinha conhecido O trabalho deles Com a dupla anterior Né Eu posso falar o nome? Pode, claro E essa pessoa Chama o Elis E o Tiago Eles já tinham Trabalhado com a dupla anterior Aqui E são grandes amigos meus Inclusive E admiro muitos trabalhos deles Foi lá que eu te conheci E aí A gente começou A montar um projeto Vamos lançar a Gabi A Gabi cantora A Gabi artista E aí Quem é a Gabi? Qual é a verdade Que ela vai trazer Para as pessoas? Porque até então Só me conheciam Muitas pessoas Às vezes Até a minha imagem Era muito reconhecida Mas não ao meu lado Como artista Musicalmente Então O que a gente vai levar Para as pessoas? E aí Eu contei bastante Com a ajuda Do Catatau E do Pepato Foram assim Duas pessoas incríveis Que me deixaram Totalmente à vontade E E assim Eu acredito que até então Eu tinha atendido Muita coisa Para Para agradar O público Da internet Eu ainda não tinha Tanto Não tinha tanto Aquele empoderamento De falar assim Cara, essa sou eu Sabe? A gente Quer muito agradar os outros Porque isso aqui vai bombar É bombar Vou fazer Cara Bom E a Gabi Quem que é a Gabi? Que verdade que ela Quer mostrar para as pessoas Sabe? E eu sempre Não adianta Eu sempre tive esse lado De ser muito moleca De ser muito engraçada Assim Um jeito muito simples E às vezes eu não mostrava isso Para as pessoas Tentando agradar os outros Com esse trabalho O Catatau O Pepato Elias e o Tiago A gente reuniu bastante Foi em dezembro de 2017 Que a gente se reuniu E começamos a tentar A procurar modas Em Goiânia Em São Paulo Em músicas Que se identificavam comigo Sabe? Quem que é a Gabi? Apesar da gente ter Uma influência muito forte Das mulheres Do sertanejo Acredito que Esse trabalho Ele Venha para mostrar Também esse lado Feminino forte Mas também com uma nova roupagem Sabe? Porque Eu não posso mudar Quem eu sou Quem é meu jeito E eu tenho esse lado Meio moleca Acredito Bastante no amor De várias formas possíveis No amor real Que é o que mostra Minhas músicas também Músicas fortes É uma música Que fala do amor Conto de fadas Mas Também da volta por cima Às vezes Do amor mais romântico Então a gente foi Atrás de Goiânia Em São Paulo E até mesmo O pessoal Do seu hit Que ajudou bastante Fomos atrás das músicas Ficamos Quanto tempo gente? Não A gente ficou assim Foi um Uns sete meses Oito meses Procurando a Gabi Quem que ela era Junto com o Catatau A gente Pensou nesse cenário E aí surgiu O DVD Foi um projeto Muito pensado Feito com muito carinho E que eu tive que buscar Quem era a Gabi Por trás de toda aquela internet Por trás de todos Aqueles seguidores Não queria Lógico que a gente Não quer decepcionar os outros Mas eu tive que buscar Quem ela era de verdade Sabe? Com essa nova roupagem Então Muita gente fala assim Uai? Era aquela menina? Entendeu? Então assim É muito legal Essa reação das pessoas Vendo esse trabalho E Acredito que esse DVD Venha pra mostrar Quem é realmente O que eu sou Que as pessoas Os bastidores Já teve assim Por exemplo Dessa turma de seguidores Capaz que já teve Sempre os mais fiéis Assim Você mesmo falou Que estranharam Ou que talvez até Te criticaram Por você seguir Uma linha Por exemplo Foi seu trabalho Se a gente já sente Um lado mais sofrência E tal Já chegaram a te criticar Disso O pessoal que já era Mais adepto Seu na internet Bom Eu acredito que assim Como eu Era uma pessoa Que desde sempre Gostei muito Sofrer Assim Sempre Eu sempre preferi Aquelas modas Tipo Zezé de Camargo O João Paulo Daniel E o povo não entendia nada Mas é que eu Sou uma pessoa Por incrível que te pareça Não tenho É assim Eu sou uma péssima pessoa Amorosa Assim Só dá errado Minha vida amorosa De verdade Só dá errado Então você tem Só dá errado Você tem feedback Pra poder falar A respeito Minha mãe inclusive Marcão Minha mãe só me chama De dedo podre Ixi Então Minha mãe só me chama De dedo podre Então assim Minha mãe acerta Minha mãe acerta Ela fala Você só arruma traste Nossa Embuste Embuste Então assim Foi tudo Meio que pra esse caminho Porque Eu começava a escutar Muitas músicas Falar Cara Isso é boa Isso dói Não Mas eu gosto Gosto Então foi tudo Meio que pra esse caminho E é claro que Focando mais Na carreira de cantora Artista A gente Passa por uma renovação De público Às vezes as pessoas Cobram Rabi Por que você não faz isso E tal E eu tive que Assim Que filtrar um pouco Sabe O que eu fazia Demais antes Sabe Às vezes eu Como eu tenho esse lado Muito engraçado Falava muita coisa Falava tal Era meio sem limites Eu falava Não Calma Vamos buscar quem você é De verdade Vamos filtrar um pouco Massa Fazer mais um do DVD Então Vamos lá Essa chama Gritou, te amo Olha bem como é que tá E vê se tenta Pelo menos enganar Tá tudo errado Vagunçado Mas ainda dá tempo Da gente Consertando assim Gente, pai Até servir de exemplo Pra outros casais Lembra quando Desse o novo Que se as brigas Falassem Gritaria o amor Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre resolvi E o que precisamos Tá aqui Eu só ouvi Aí gritou Te amo Mudaram-se os planos Confesso que deu medo Mas eu sempre resolvi E o que precisamos Tá aqui Eu só ouvi Aí gritou Te amo Mas eu sempre resolvi Massa Esse momento que você também começou Tá coincidindo Que nem eu mencionei no começo da entrevista Com um momento de novo boom Assim De nomes solo femininos Que a gente teve Quando a Marília Mendonça veio A força mais voltou-se para as duplas Teve a Marília Maraíza Simone Simaria Dailara depois Entre outras E as cantoras em si Não tiveram tanta expressão Só a Nayara Zevedo E depois não surgiu um nome solo Tão forte quanto Só que agora 2018, 2019 A gente tá vendo O crescimento de muita gente A Yasmin Santos Tá muito bem A Lawana Prada Tá muito bem Gabi Martins Com o novo DVD Tá vindo muito bem Entre outros nomes Que a gente vai citando A Marcela Ferreira A Tainab Tem Curva Grava DVD Entre outros nomes Que são de cantoras Querendo ou não Meio que é uma turma Que tá vindo forte Como é que você tá enxergando isso? Você tem visto também Esse interesse novo do público Que tá alimentando Essa chegada De novas cantoras E por que que isso não aconteceu antes? Por que que você acha Que talvez não aconteceu Na mesma época da Marília Três anos atrás Mais ou menos Que veio junto com ela Ali naquele mesmo gás Por que que você acha Que só agora Que tá acontecendo? Bom, inclusive Eu vi essa entrevista toda Com a Marília Mendoza No início Quando lançou assim Foi a primeira entrevista Primeira entrevista Lembro de tudo Quando ela falou Do Tio Das composições Enfim Sou muito fã Desde sempre Fiel, hein? Seguidor fiel Bom, eu lembro Que quando surgiu A época das mulheres Foi uma revolução Na música do sertanejo E as mulheres vieram Falando que ninguém Falava antes Aquele papo Nós também Temos a voz Temos o poder O que tá acontecendo Muito hoje em dia Ainda hoje A gente tem esse lado Feminino muito forte As mulheres estão Aprendendo a falar Antes, na verdade Elas sempre falaram Mas não tinham voz Agora as pessoas Elas se voltaram Pra isso E eu acho isso Muito importante Pra todos nós Mulheres Enfim Agora Eu lembro que na época Que a Marília surgiu Começaram a surgir Muitas duplas Mesmo que você falou Deu uma parada No mercado Em relação a isso E agora Com esses novos nomes Na música do sertanejo Tem a Lawana Tem a Yasmin A Tainá Eu acho que vai acontecer De novo Essa revolução Das mulheres Com novas vozes Fortalecendo esse lado Feminino Que antes Veio com tanta evidência Mas acredito que ano que vem Vai vir um novo boom Dessas grandes cantoras Torço muito por elas E se Deus quiser E muita coisa boa Estar por vir Pra gente mostrar Que as mulheres Estão unidas E fortes sempre Acho que Agora que a gente Que deu esse poder A elas Elas vão perder Nunca mais Aí tava faltando Esse espaço mesmo Pras novas cantoras E assim Já existe Você já teve algum contato Com algum desses nomes Que deram certo Assim Dessa geração recente Tipo Marília Nayara Você já chegou A ter algum contato Com elas Já Já acompanho Desde sempre acompanhei O trabalho delas A Marília E eu Pude encontrar Alguns eventos Não tive tempo Não tive oportunidade De conversar Mas sempre falei Assim no Instagram Falei Marília A gente conversa Por direct Marília Sou muito sua fã E em 2016 Quando ela Teve o trabalho dela Lançado Eu mandei uma mensagem Pra ela Falei Cara Vai ser uma grande Voz que vai abrir Grandes portas Tem uma mensagem Pra muitas cantoras E ela tava começando Assim E deu aquele boom Sou fã demais Tem um carinho enorme Por ela Mayra Maraíza Também Inclusive Conheci ela também Foi com a Niel Foi uma marca Que me ajudou bastante Assim E Cara Sou fã De todas as mulheres Acompanho Há muito tempo E elas também Me seguem Sabe Acho que acompanho Esse trabalho E tão vendo tudo Tudo que tá acontecendo A Mayara também Já conversei com ela Já encontrei Algumas vezes E tive a oportunidade De falar o tanto Que eu admiro Ah é legal Cada uma Outra coisa também Pelo fato De você ter Um grande número Assim Uma grande Força Nas redes sociais E tá lançando Um trabalho Só agora Você acha Que o pessoal De rádio Por exemplo Que é uma realidade Diferente Eles abraçam Mais fácil Ou mais difícil Eles ficam Com um certo preconceito Ah ela tá vindo Da internet Então acha Que vai ser fácil Aqui Os caras já ficam Dando aquela Cutucadinha Assim Não A gente vai mostrar Que não é igual Não é igual No youtube Não Aqui é diferente Não é igual No instagram Não Quanto Se existe Mais facilidade Ou se é Mais difícil Na verdade Eu acho Que tem assim Os dois lados Sabe Quando A gente Teve esse receio Assim Nossa Será que vai ser As pessoas vão achar Que é uma artista Assim Que veio da internet Vão ter esse preconceito Mas a internet Eu tenho muito orgulho De falar Que eu vim dela E abriu muitas portas boas Para mim Então eu não posso Igual você falou Não dá para você esconder O seu passado E eu sou muito grata A tudo que eu conquistei Até hoje E acredito que Eu sempre Vou usar isso Da melhor forma possível Para agregar Com esse novo trabalho Para esse novo projeto Então quando As pessoas da rádio Receberam Os contratantes Falaram assim Uai Mas que massa Porque viram Que era um trabalho sério Viram que tinham Pessoas fortes Por trás Assim Até O Catatau O Pepato São grandes nomes Então eu acho Que com esse trabalho Vindo com força Mais a internet Com tudo que eu já tinha conquistado Acredito que Não teve Tanto Essa Rejeição Acho que O mercado Me abraçou De uma forma Muito positiva E sempre Vou ter esse carinho enorme Por tudo que eu conquistei Tudo que eu construí E Sou muito grata Ao Elias Ao Thiago Que são Pessoas da minha equipe Que estão me ajudando Assim 100% A minha família também Que me dá todo o apoio A base A estrutura E Enfim É isso que está acontecendo Agora eu espero As pessoas Espero que vocês Estejam curtindo bastante Também Tá massa demais Foi tudo com música Eu já estou esperando Ela tem muito tempo Esse disco sair E é verdade Já cobrava ela faz tempo É verdade Ah então Se quiser deixar alguma consideração Para a galera que está assistindo E depois escolhe uma música Para você fechar a entrevista Aí fica à vontade Bom pessoal Bom pessoal Não sei se vocês viram meu trabalho Quem não viu ainda Procuro no Youtube Esse novo DVD Foi lançado E foi feito com muito carinho Para vocês Passei anos Anos é ótimo Mas foi mesmo Mas foi mesmo Anos é Na verdade Foram anos Tendo esse sonho Desde pequenininha Mas Foram meses de trabalho E acredito que vocês Nele vão descobrir Quem eu sou Realmente O que eu Por trás das câmeras Quem é a Gabi de verdade A Gabi cantora A Gabi que tem algo Para dizer Com sua música Que vem falar de amor Do amor sofrido Do amor da volta por cima Que vem também Expressar a voz das mulheres Enfim Eu acho que foi feito Com muito carinho e amor Eu devo tudo As meus fãs Desde sempre Tudo que eu faço Eu penso neles Então foi um projeto Feito com muito carinho E amor para vocês Espero que vocês gostem Um grande beijo Isso aí Vamos lá Mais uma moda então Para fechar aqui Vou cantar esse aqui Que chama Ômiga Ômiga Já sei Ômiga Ômiga Acho que muita gente Vai conhecer aí Essa música Mas já deve ter passado Por isso Ômiga Já tem dois dias Que eu tô sofrendo Desde um minuto Que eu fiquei sabendo Que ele já tá Os beijos Com outra Ômiga Por causa dele Eu tô emagrecendo Você já sabe Que eu só tô bebendo Dá um conselho Que sua amiga Tá sofrendo Toma ele Toma ele dela Se ela faz gostoso Você faz melhor que ela Se amor de verdade Desistir Jamais Larga do seu agulho Amiga Corre atrás Ômiga Gabi Gabi Martins Gabi Martins No blog Nesho Marcão Muito obrigada Pelo carinho Prazer estar aqui Viu Beleza Obrigado Gostaram Gostaram desse vídeo Se gostaram Já sabe Clique em gostei Se ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Pra receber as atualizações Em primeira mão No seu e-mail E claro Compartilha esse vídeo Com o máximo de gente Que você conseguir Até o próximo vídeo Gente Beijo Tchau